Música Eu devo pedir a quem pode me dar Papai, eu sou eu, eu sou eu Eu devo pedir a quem pode me dar Papai, eu sou eu, eu sou eu Amai-me ensina, eu devo aprender Na eternidade é quem pode me valer Amai-me ensina, eu devo aprender Na eternidade é quem pode me valer Os raios do sol é quem me vem a luz Não devo esquecer-me do nome de Jesus Os raios do sol é quem me vem a luz Não devo esquecer-me do nome de Jesus As estrelas femininas, suas luzes incandescentes Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, onipotente Veja a lua nas alturas, sua luz, seu resplendor O meu amor eu entrego em Ti Em Jesus Cristo, Salvador Veja a lua nas alturas, sua luz, seu resplendor O meu amor eu entrego em Ti Em Jesus Cristo, Salvador O meu amor eu entrego em Ti 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 Obrigado.